A TV Fatos encontra-se na escola Água Verde do município de Pinhão, uma escola municipal que está participando do prêmio Peça a Peça do Sistema FIEP. Neste prêmio a escola teve que escrever um projeto onde ela mostrasse um trabalho pedagógico voltado para a leitura, mas que também tivesse o apoio da comunidade e que tivesse algo de sustentabilidade em relação ao meio ambiente. E a escola escreveu o projeto da Biblioeco. E nós estamos aqui com a Patrícia, que é a diretora da escola Água Verde, para me contar. Patrícia, o que levou vocês a resolverem participar do prêmio Peça a Peça? Bem, então desde o ano passado a gente já tem uma parceria com o SESI, devido ao fato de a gente ter o maior avanço no IDEB. E esse ano eles mandaram para a gente um comunicado que haveria esse projeto e que seria interessante a gente participar, tanto que a gente buscou ideias com a comunidade escolar e decidimos arregaçar as mangas e partir para uma construção de uma biblioteca. Por que uma biblioteca? A escola não tinha biblioteca até então? Até então não. Então a gente não dispõe do espaço físico e como ter uma educação de qualidade? Se não for iniciar pela leitura, né? Então nada mais justo que ter um espaço específico para isso. Vocês participaram na primeira etapa, concorreram com 138 escolas, ficaram entre as 10 classificadas, ganharam já um prêmio de 5 mil reais, que pelo que a gente vê está bem vestido, já aqui já subindo os muros da biblioteca, mas vocês precisaram contar com a participação da comunidade também? Sim, desde o apoio dos pais, voluntários, que a gente teve também a participação, empresas, indústrias, comércios. Então a gente foi muito bem agraciado, fomos muito bem recebidos por toda a comunidade que a gente procurou, assim a gente foi bem contente e bem agraciado. E hoje vocês estão passando por uma consultoria, por até uma avaliação, porque vocês concorrem à segunda etapa do prêmio, que é receber aí, se for a escola entre as 10 escolhida, recebe mais 10 mil reais. Então como é que está o coração nesse momento e quais as expectativas para o dia 5 de setembro, que é o grande dia da segunda etapa? Sim, então estamos com o coração na boca, mas estamos assim bem otimistas, sabe? A gente tem que acreditar que tudo que a gente pensa positivo acontece, né? Então a gente está crente de que vai conseguir e que estamos batalhando para isso. E estamos com o Carlos Maroc, da FIEP, que veio aqui hoje para conversar com a escola e conferir o segundo passo que a escola tem que dar com o prêmio Peça por Peça que o Sistema FIEP ofereceu esse ano às escolas. Carlos, a primeira questão é por que a FIEP resolveu trabalhar com escolas? Nara, boa tarde, tudo bem? O Sistema FIEP faz um esforço muito grande em apoiar tanto as escolas, organizações da sociedade civil, prefeituras e indústrias que fazem algo a mais pela sua comunidade. Por que especificamente a escola e por que não as ONGs, por exemplo, né? As ONGs fazem um trabalho lindo, que ajuda muita gente, ajuda animais, tem diversas áreas. A escola, ela é um trabalho anterior, né? A gente tem o entendimento que se a gente ajudar as escolas na sua formação com os seus alunos, com as suas crianças, a gente vai evitar problemas lá na frente. Então, por isso, o Sistema FIEP, Federação das Indústrias do Estado do Paraná, por meio do SESI ofereceu essa premiação esse ano, que é o prêmio Peça por Peça. É, Carlos, o prêmio Peça por Peça, ele trabalha muito com a questão da sustentabilidade, da leitura. A gente viu nas diretrizes do prêmio a questão da participação da comunidade, né? E quais eram os critérios básicos, porque vocês selecionaram de 138 escolas, vocês selecionaram 10 para a primeira etapa, né? Então, quais foram os critérios que a Escola Água Verde, aqui do Peão, conseguiu fazer, realizar, para estar entre as 10? Isso, o prêmio foi composto por um edital, né? Foi aberto um edital em que a gente pedia para as escolas, desde metodologia, planejamento, impacto, envolvimento dos alunos, e qual que vai ser o benefício, qual que vai ser o ganho para essas crianças real, seja agora ou seja daqui para frente, né? Então, você comentou, de 138 escolas, a gente conseguiu selecionar 10. Foi um trabalho difícil, porque tinha um projeto melhor que o outro. Chegava a dar dor no coração, ia ter que escolher somente 10. Mas aí, com base nos critérios que foram adotados no edital, a gente conseguiu criar os parâmetros, né? Então, a gente tinha, por exemplo, um dos critérios era ter parcerias locais. Por que ter parcerias locais? Porque a gente não quer que as escolas dependam somente do prêmio. Ah, vamos receber esse valor do prêmio, vamos fazer o que dá e acabou. A gente não quer que isso, a gente quer que o prêmio seja o início. Então, recebe esse valor, começa a obra, mas que a comunidade abrace a causa. Como aqui no colégio, a professora estava me contando que os tijolos foram doação de um lugar, as pedras de outro lugar e assim por diante. Então, essa é a ideia, criar um movimento, né? Que o prêmio seja só o início de tudo isso. Carlos, agora a escola passa por uma segunda etapa, né? Inclusive, você que representa o sistema FEB, veio aqui dar uma olhada, né? No andamento do projeto. A escola Água Verde está participando com a Biblioeco, que a ideia é fazer uma biblioteca sustentável, vai ter recolhimento da água, com luz, energia de luz solar. E também para dar vazão, inclusive o acervo bibliográfico que eles têm e que a gente já verificou, inclusive, que é grande. E a segunda etapa acontece dia 5 de setembro. Isso. Dia 5 de setembro a gente vai ter o congresso ADS em Curitiba. É um dia todo de atividades. A gente começa, a de manhã vai ter uma plenária, uma abertura oficial. Aí vamos ter as premiações. Já de manhã vamos saber quem que vai ser a escola que vai receber esse prêmio de 10 mil agora, né? O primeiro prêmio foi 5 mil para as 10 escolas e agora uma escola recebe mais 10 mil. Durante a tarde vamos ter uma amostra de projetos em que as escolas, os outros projetos, as ONGs, os prefeitores vão poder trocar as experiências. E à noite temos o prêmio do selo ADS, que é o objetivo de desenvolvimento sustentável, né? É uma plataforma, uma proposta da ONU, com todos os países signatários. Os 198 países que assinaram a carta da ONU estão todos remando agora para o mesmo lado, que são os ADS. São 17 objetivos que todos os países têm uma meta e um prazo para cumprir. Obrigado, Carlos. Obrigado, eu te agradeço. TV Fatos, com você e mais uma reportagem. E se você curtiu essa reportagem, dê um like e ative o sininho para receber as notificações das nossas reportagens. E se você curtiu essa reportagem, dê um like e ative o sininho para receber as notificações das nossas reportagens.